Acabei de ver o vídeo do TheFox, como que o cara fica digitando? Vocês querem algo normal, tryhard explicando, ou algo troll, tryhard trolando? Warwick? Mas vocês... Qual que é o tesão que você tem no Warwick, velho? Mano, é muito bom ver os comentários do vídeo. Rengar é divertido de ver. Logo. Galera, abri ticket pra reportar ele. Pega os prints do vídeo e manda pra Rita. É mais fácil pra ele tomar banho. Até porque banho no Challenger é bem mais rápido. Bora fuder esse forehead. O cara pintou os vídeos e vai fazer o cara tomar banho, mano. Ah, vou jogar de brand, velho. Foda-se. O fogo da vingança é o purifico. The only for a minute. Pup, pup, pup. Saudades de mandar um brand de jungle. Brandizada? No dale? Sacar fogo nesses caras aí. Pugaria usada. Mano, mas esse comentário foi engraçado. Ele abriu ticket pro cara tomar um banho, velho. Eu preferia esse brand de jungle no meu time. Mano, esse brand de jungle aqui, fi, é quente. O clear wave é bom e dá dano e faz objetivo rápido. Eu vou fazer live explicativa de brand de jungle tryhard. Dale, já veio. Bebam água, rapaziada. Faz bem pra pele. Diminui a temperatura corporal. Tira a retenção. Aumenta a gameplay. E se você ainda tomar um redbillies com um sucralis, tá bom. Fora que meu brandão vai rufar. Respeitem as frutas, comam água. E bebam seus pais. Fica a dica aí. That only for a minute. Pup, pup. Cês querem música boa? Cês querem música boa? Eu vou ensinar. Como é que sobe gelo de brand. Dica número 1. Dica número 1. Para jogar de brand de jungle. Segunda dica. Não morra antes do nível 3. Terceira dica. Ache a lane com mais CC. Esse jogo especial do meu time não tem nenhum CC. Então vai ser bem difícil cancar. Talvez eu canque ou mid ou top ou bot. Bot e mid são as melhores lanes. Porque eu tenho um herói no mid que só de dar um auto ataque já estuda. Então tá ótimo. Talvez. Nenhum CC. MA Birivitor. MA Birivitor que não entende ironia. Mas tudo bem Birivitor. Note nos mid tá broken rapaziada. Já vamos de imedizada. Rapaziada que tá contra. Deixa eu ver se tem algum conhecido. Não sei, mas deve ter alguém dando ghost. Você que tá dando ghost, vamos invadir por baixo. Se eu fosse vocês, eu nem tentava bater de frente. Talvez. Eita. Eita. Olha o brindão. Dale. Dale. Eita aí. Nem clicou. Confia, seu bananão. Vem com isso. Foca Olhi. Não, mano. Vamos depois. Mano, olha os caras passando na visão. Jesus Cristo, velho. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vai por cima. Olha só, mano. Terrinha, mano. Ainda foca o cara errado. Jesus Cristo, ele ainda morre. É uma diamanta mesmo, velho. Puta que pariu, velho. Eu te quero só pra mim. Toma as ondas tão no dale. Jesus, mano. Nossa senhora, que... Eu não sei se eu mando boa pro meu time ou se eu xingo eles, velho. Por que que foi isso, velho? É, mano. Aqui é o diamante 3, filha. Aqui a galera já é raelo, já. Tem a noção do game. Sabe como fazer as coisas. Muito bom, velho. Muito bom. Invejável. Não foi tão ruim. Hahaha. Disse a Leona. Eu amo esse jogo, velho. Sensacional. Tá bem aqui, rapaziada. Falaram a real que não lembra o espelho de ninguém. Ah, tá de boa. Bom, olhei sim, rapaziada. Pra topside. Alanks. Tá na Disney. Vai, pegou. Dale. Alto ataque. Stan. Slow. Chase que é dele. Nossa, ela tem ghost, velho. Gastou tudo. Boa, bot. Estão no auge. O Leicin tá topside ali na Disney. W. Q. E. Explode. Alto ataque. Alto ataque. Coloca o W, tá, rapaziada? O Leicin deve vir ali por ali. Meu bot tá no auge. O top telou. Se matou. Lep. O Leicin deve estar. Não está aqui. Ele tá ali. Vou de gameplay. Taca fogo. Taca fogo. Eita. O que você fez, velho? Boa. É mecânico esse Leicin, né, velho? Mecânica ainda. Você viu a mecânica, rapaziada? Um bom Leicin tem a mecânica em dia. Sabe usar bem a Ward e o W. Mecânica é pra poucos, rapaziada. Olha só. O cara tá ATP, morre no bot, volta pra lane, morre no top. Pog shape, rapaziada. Comprar pink, né? E guardar o mapa é importante. Se não virar por vídeo no YouTube, eu tilto. Kkkkk. Por quê? Kkkkk. Olha como vai o duelo no mid, gotinho, contra fluende. Dale, dale, slousada, tchesc. Muito bom, Naut. Você, Smurf. Você sempre quis alguém que pudeste fazer vida. Eu vou brotar. Vou campar o cara que é Smurf. Eita. Kkkkk. Putizada. Dale. Olhe. A Luck já tá triste. Vamos mandar aqui. Luck? Forma essa wave aqui. Foda-se. O cara falou que é Smurf, então ele que se vire. Eita. Errei. Foda-se. Não vai ter. Caralho, rapaziada. Prendão jungle tá rufando. Vou matar ele de novo. Vale. Falou. Falou. Likes. Já vou mandar um Likes e interroga. Amor, amor, amor. Proibido. E eu que sou tiltado. E eu que sou o Pimp. Cadê o bot deles? Não está aqui. Fazer o drag, rapaziada. Homem de dragzada. O Pimp, não era explicativa? Mas eu não tô explicando, velho. Eu sei o... O track do Leicinho. Eu sei toda hora onde eu tenho que... Agora, por exemplo, eu não sei onde ele tá. Porque eu li a sua pergunta. Mas não que a culpa seja sua. Culpei minha por não ter prestado atenção. Mas olha isso aqui, ó. Cês tão vendo isso aqui, ó. Vou no meu head. Depois do meu head, eu vou pro meu blue. Depois do meu blue, o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu vou arrancar alguém. Olha o náutico. Telo. Riven, eu tô. Chesky é delizada. Riven não tem flash. Caetou. Caetou. Cover em lançar gados. Olha que briga feia. Já chegou o Leicinho ali pra dar o cover naquela jogada horrorosa. Nautilera. Errou. Vou caitar o head aqui. Não tô com pressa pra chegar no top. Caetou. Caetou. W o quê? Eita, errei. Entendi a time. Falou? Peguei? Peguei. Leicinho tá topside. Cadê eu? Olha o Leicinho atrás de mim. Ele me viu. Tomou. Chesky. Eita. Bresk, Bresk, Bresk. Breskei. Dali. Auto ataque. Morreu. Viu? Fácil. Agora se liga, rapaziada. Agora se liga. Quem deu B? Quem deu B? Fala pra mim. A Lux deu B. Aonde a Lux vai? A Lux vai mid. Aonde eu vou, eu vou matar a Lux. Dali. Falou. Pegou. Muito bom. Falou, meu parceiro. Fé pra tu. Ninguém me dá ordem, não. Meu bot já estompou ali. Mas eu não sei. Cadê o Leicinho? Evita bot. Não é possível. Ele já tá tiltado. Vamos mandar um link. Rapaziada, a Lux vai vir aqui. Quando ela vier. Dali. Essa barra quer gostar de você. Olha ele ali. Eita, que veneno esperto. Bum. Dali, rapaziada. Caiu. Entreterimento, rapaziada. Vou pegar o meu blue ali. Então me ajude a segurar. Reporta a Lux aí. Rage. E agora é FK. Tá. Aí você puxa o blue. Aí você puxa o sapo. Aí você bate no blue. Aí você bate no sapo. Você vem aqui. Faito. W.E.Q. Dale. Explode. Explode. Prefarm. Só acaba o E. Um game se ganha ou se perde. Fluent. O filósofo. Sabe que é fogo. Gostosa. Errei a música. Chegou aqui pra finalizar. Olha só. Pirimenta na velocidade. Cheguei. Tacando fogo. Fazer inimiga. Recalque. Dale. Double. Triple. Usada. Shesuke. Mano, o cara pegou. Ah, achei que o triple era meu. 0,4, 0,6, 0,5 e 0,3. Os caras pegaram uma kill. Dá um tryhard. Alguém vai passar aqui. Então me ajude a segurar. Você é ranked isso assim no diamante? Quem ganhar ou perder não vai ganhar não perder. Vai todo mundo perder. Rebeca Maciel. O RB. Filósofo. Eita, cê fudeu. É. Sumiu. Ele sumiu. Luntei só pra mostrar status. Proibido e escondido, hein, ó. Dale. Dragizada. Pimp, a sua mãe pimenta você não joga mais? Jogo. Tá Challenger lá. Parada. Pimp, aniversário da minha mina hoje. Mano, feliz aniversário pra ela. O nome é Jennifer. O nome dela é Jennifer. Parabéns, Jennifer. Feliz aniversário. Agora, rapaziada, highlightizada. Os games poderiam ser assim no Challenger. Morre. 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 E nem bosta. Morre. GG, FK. Não quero mais fazer vídeo. Drolei. Eu queria ter matado o Lecinho. Peguei vocês. Enganei vocês. Vou fazer um ano de namoro. O que devo dar pra minha mina? Toma a Ferrari, mano. GG, ela vai adorar. Se não tiver dinheiro é só parcelar, mano. Tá. Matei. Vai, rapaziada. Teste de dano. O que é meu amor? N-A, mano. Não. Dizinho de dano. E o que é meu amor? Vou lembrar da sua sugestão e o meu anjo. E nós, amor. Qual que você vai querer, amor, de dia dos namorados? Que era um rosa. Eita, fudeu. Partido estrela do Ameito. Como vocês podem ver, eu ainda estou jogando. Jogando, né, rapaziada? Rito Gomes sempre ajudando. É dia dos namorados, não das namoradas. Aí mandou a tru, hein, Quisida? Vale, rapaziada, ó, como ruxa.